Este vídeo é um apoio de Lobato Games, seus jogos favoritos, em ótimos preços até 12 vezes, é só na Lobato Games. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje, estamos aqui novamente em Infamous First Light, galera. A DLC de Infamous Second Son, isso mesmo, pessoal. Estamos aqui com a Fetch, beleza? Então, vamos nessa, galera. Vamos continuar exatamente onde a gente parou do primeiro vídeo, tá legal? Que vai estar na descrição. Então, vamos lá. A gente tem que chegar ali no ponto marcado no minimapa. Vamos nessa. No primeiro vídeo, a gente descobriu, galera, que a DLC se passa dois anos antes da história original do jogo, beleza? É com a personagem Fetch, que é um dos amigos do Delsin, né? Que é o protagonista da história. E agora ela é a protagonista. Então, vamos ver aqui. Nós temos esses turbos aqui pra dar, né? Boa! E olha só, já estamos aqui na marcação. Tá bem aqui na frente. Aqui embaixo, beleza. Então, vamos lá. Roubando do inimigo. Ajude Shane a roubar armas dos Oculans. Então, vamos lá começar a missão, galera. Fetch, meu caminhão tá carregado. Vamos! Acho que disparei o alarme entrando pra pegar as armas. Se os Oculans nos alcançarem, é bom você me dar cobertura. Vamos, vai ficar tudo bem. Você entendeu, Docinho? Se descobrirem que fui eu que roubei as coisas deles, vai ter uma retribuição que eu gostaria de evitar. Qual é? Tem uma condutora no seu time. Já era pra eles. Vamos pegar as armas dos seus homens e eles vão achar o Branch. Estamos bem. Estão roubando as nossas armas. Fica perto, deixa comigo. Atira na condutora! Atira na condutora! Beleza, pessoal. Só a gente atirar aqui. Então, né? A gente só tem que se proteger. Beleza, pessoal. Fomos com calma aqui. Estamos presos. Eu vou lascar o caminhão. Me protege com o teu corpo. Não! Fica frio, eu lixo o caminho. Beleza, eu tenho que destruir então os caminhões. Ah, não. Eu tenho que pegar os caras. Vamos lá. Beleza. Boa, pessoal. Vamos lá. O caminhão do Shane foi destruído. Beleza, nós temos só que ser mais rápidos. Estamos presos. Eu vou largar o caminhão. Eita, porra! Eu quero que você tenha um corpo. Não! Fica frio, eu lixo o caminho. Já foi o primeiro bug aqui, hein? Vocês viram, né? Beleza. Eu vou largar o caminhão. Me protege quando eu corro. Não! Fica frio, eu limpo o caminho. Beleza. Ah, vamos puxar aqui a câmera lenta. Beleza. Beleza, pessoal. Mais quem? Tem mais alguém? Tem. Claro que tem, né? Pronto. Acho que foi. Eu vou voltar pra cá. Ué. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que destruir os carros? É isso mesmo? Beleza, era só destruir os carros. Um pouco. Ah, polícia. Vamos nos esconder um pouco. Me dá um tempo pra recarregar. Certo. Sem lugar perfeito. Beleza, já tô carregado já. Acho que tá limpo. Vamos nessa. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Beleza, pessoal. Basicamente, eu só tenho que proteger o caminhão. Quem deu carteira pra esses caras? Tá vendo? É por isso que as pessoas não roubam. Vou travar. Vou tentar um ataque ao seu pai. Vai, garota. Ah, só de segurar ele usa a metralhadora. Eu não sabia. Pô, aí é mais tranquilo. Boa. Boa. Beleza, pessoal. Nossa, eu tô sem energia, hein, galera. Ih, eu tô sem, pessoal. Tava sem energia. Tudo bem, de volta à estrada. Acho que tá tudo bem. Vou dar algo. Os caras não desistam. Alguma ideia? Eu tenho um plano de... É só sincronizar de... Frank, tá ficando com o ônibus? Eu já tô vendo. Tô indo pra ir. Beleza, cadê aqui? Agora eu tô com energia no máximo, mas tranquilo. Pronto. Pronto. Isso foi bem pensado, cara. É bom. Às vezes a coisa é um problema. Ó a Nexjana ali. Eu mostrei um easter egg pra vocês. Num vídeo um pouco mais antigo, né? Na época do lançamento do jogo. Lá naquela loja. Calma aí. Vamos chegar aqui. Eu tenho o Brent. Ele me mantém com os pés no chão. Pra carregar. Pronto. É. Fim da linha. Descarregamos aqui. Beleza. Vamos lá. Formamos um ótimo time nas ruas. Imagino como seria se dormíssemos juntos. Arranje as armas pros seus rapazes procurarem o Brent. Ou você vai dormir pra sempre. Beleza, pessoal. Missão concluída. Roubando do inimigo. Então vamos continuar, né? Opa, opa. E se eu disser pra você que eu já tenho uns caras procurando pelo seu irmão. Eu vou mandar a posição deles. Eles já podem até também algum momento. Você vai de pervertido a legal em uma frase. Como consegue? É. Nasci e me criei no Texas. Eita, tem coisa explodindo ali, hein. Tem nada a ver com aquilo? Não fazia nada. Vou lá pro ponto marcado no mapa. Beleza, pegamos aqui um lúmen. E vamos ver se tem alguma coisa aqui pra atualizar, né? Beleza, nós temos duas coisas. Temos capacidade de drenagem de NEO 1. E temos finalizador corpo a corpo. Vamos pegar esse finalizador aqui que deve ajudar. Beleza. E já tô vendo umas missões secundárias ali, hein, galera. Qualquer hora eu vou separar um vídeo só pra mostrar isso. Então vamos lá. Aqui é o nosso objetivo. Proteja os homens de Shane dos Aculanos. Violência em Seattle. Vamos lá. Acabei de saber que um dos meus rapazes que procuravam o Brent foi pego pelos Aculanos. Desculpa, docinho. Mas eu tenho que chamar eles de volta. É perigoso demais. Não, não. Eu protejo ele. Diz pros caras que eu protejo qualquer um que procure o Brent. Vai funcionar. Ativa o meio assim que puder. Tem que ser rápido. Beleza. Eu fico feliz em saber que você é boa nisso. Porque mais um dos meus caras foi avistado. Deixa comigo. Só manda a localização dele. Ah, então isso aqui é um poder novo. Bem legal. Vamos pegar aqui o turbinho que tem aqui. Beleza. Estão chegando já. Olha só, hein. Bem legal isso aqui. Boa. Você salvou ele? Bom, graças a Deus. Preciso de toda a força possível. Olha, se os caras estão sendo vistos, vamos usar isso. Manda todo mundo pro restaurante do Olaf, perto do porto. Me escondo no alto e acabo com os Aculanos quando aparecermos. É. Não dá mal. Tudo bem. Bom, eu posso ficar atrás do Olaf com o caminhão. E quando você é muito pouco, eu pego os caras e saio dali. Bem-vindo ao motor, Minas. Gente, chamei a atenção deles. Tirem seus caras. Oi, senhora. Ah, só vou ter. Ué, cadê os outros? Onde que estão os outros? Eu não tô vendo. Ah, aqui embaixo. Beleza. Mais algum? Tem ali em cima. Beleza. Tudo bem. Eles querem me furar? Podem tentar. Pronto. Ah, do outro lado. Eita, esse aqui tá de sniper. Vamos deixar ele matar um. Cadê? Nossa. Tá frenético. Morri. Errei muita mira. Chame, chamei a atenção deles. Tirem seus caras. Oi, senhora. Sim. Ok, meus caras estão indo pelo beco lateral. Acho que ninguém notou, mas os Akula estão atirando em você. Tudo bem. Eles querem me furar? Podem tentar. É mais lento, né, pessoal? Isso aqui. Ah, pegar o sniper. Ele é mais forte. Boa. O tiro dele é mais pesado. Tem mais alguém ali? Boa. 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 Acho que acabou. Isso significa que finalmente vai me deixar afundar o Ganso. Ganso e saber nadar. Você está fazendo um estudo lá? Vamos chegar aqui. Deve ser lá embaixo. Aqui mesmo. Rastreando o Traficante. 5 rastros de um traficante de pessoas. Beleza. Já tem o Nego me atirando aqui. Por telefone? Vamos levar a câmera da cidade. Eu consigo as identidades deles. Eu procuro nas imagens. Estou te guardando o local. Eu tocaro o visto pela última vez. Desculpa. Câmera, identidades... Quem é você mesmo? Jenny. Eu trabalho na prefeitura. E às vezes com o Jenny. A câmera de identidade é como um código QR. Você pode escanear usando o celular. Mande isso pra mim. Eu posso procurar o cara nas imagens. Temos um programa de reconhecimento facial animal. Assustador. Beleza. Cheguei. Achei uma câmera por aí. Ok. Achei. Escaneia e dê pra eu procurar imagens. É esse cara. Siga ele. Vamos usar câmeras individuais pra descobrir aonde ele foi. Desculpe, não posso procurar em todo o sistema. Eu ia disparar os alarmes aqui. Beleza. Ele veio pra cá, né? Só mostra isso. Tem alguma... Outra câmera por aqui? E o que estamos procurando? Disseram que os acolans têm uma casa segura onde mantém os prisioneiros. Se o seguirmos, vai nos levar até lá. E Shane, o que combinou com ele? Bem, você está procurando seu irmão e eu precisava de outra coisa. Então, quando o Shane precisa, eu o ajudo. Só mostra o seu irmão e o seu irmão. Beleza, pessoal. Está aqui, então. Nossa. O que você precisava? Pessoal, não vamos muito longe com essa história, tá? plutôt. Deixa eu ver se tem alguma câmera por aqui, né? Acho que não. Deixa eu ver... Eu tenho que encontrar alguma câmera. Bem, tem uma ali no mapa já, mas eu já vi ela. É, ó, eu já usei essa aqui pra ver. Mesma imagem. Ele entrou aqui. Ah, olha só, tem outra câmera ali. É, nada. Tem outra ali também. Beleza. É, é aqui não. Beleza. Deixa eu ver. Onde mais tem câmera? É, é aqui não. Beleza. Tem alguma coisa por aqui pra pegar? Ah, tem uma câmera aqui. Vamos ver. Vamos ver se ela mostra alguma coisa, né? Ah, tá aí. O cara que a gente tá seguindo. Beleza. Começou a correr. Tem uma câmera aqui. Vamos ver se ela viu alguma coisa. Hora de voltar. É, acho que não. Beleza. Essa foi a última câmera que eu vi. Eu já vi essa câmera, cara. Ah, não. Vi não. Beleza. Tá, ele subiu ali. Cadê a escada aqui? Eu já vi essa câmera aqui. Beleza. Eu acho que temos uma pena do crime aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, ela foi avisar alguém que o cara matou. Ele... Ele acabou de matar aquele cara. Esses caras que pegaram a minha irmã. Se eu não me engano, veio pra cá. Ó, tem uma câmera aqui. Ué, cadê? Olha ali. Beleza. É, não tinha nada de útil. É, não mostrou nada. Aquela câmera dali. Mostrou alguma coisa? Ah, essa mostrou. Beleza. Estamos no caminho certo, galera. Vamos vir por aqui. Eles pegaram ela. Peraí, acho que ele derrubou alguma coisa. Derrubou o celular, olha só. Jenny, consegue descobrir onde esse cara fica o dia todo se tiver o celular dele? Claro. Já levou um tempinho. Só preciso de uma cópia do chip. Vou te mandar. Vamos achar o meu irmão e acabar com esses idiotas ao mesmo tempo. Beleza, galera. Missão concluída. Legal. Estamos batendo aí já uns 20 e tantos minutos. O pessoal que estava vasculhando foi atacado pelos agudos. Não é bom. Peraí, quer que eu entre correndo e acabe com aqueles caras, né? Hein? Sim. Seria um grande prazer. Só me diz pra onde eu tenho que ir. Ah, e a Jenny é o máximo. Liga pra ela. Temos uma pista. Beleza, galera. Então é isso aí, né? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Se gostaram, não esqueçam daquele like. Se possível, favorito. Tá? Se não são inscritos, não esqueçam de se inscrever no canal pra receber mais conteúdo como esse, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! Fui!